Lar de Amparo ao Menor, Viva Vida, aqui no bairro Progresso, que é dirigida e presidida por esse batalhador. Coisa não tá fácil não, né doutor? Não, não tá de jeito nenhum, tá muito difícil, pelo contrário, tá muito difícil. Há quanto tempo existe a instituição? 13 anos. E o senhor tá devagarzinho, com a ajuda de colaboradores? Com a ajuda de colaboradores, com a ajuda da população de Berlândia, a gente vem tocando há 13 anos essa instituição. Quantas crianças o senhor assiste aqui? Atualmente tem 14 crianças morando aqui. Tá, o senhor tem verba pública? Tem o repasso da prefeitura que eles pagam por número de crianças que ficam aqui. Ah sim, pra tomar conta das crianças, não pra terminar a reforma? Não, a reforma em absoluto, a reforma todinha foi angariada com recursos doados pela população. O senhor acha que fica em quanto pra terminar aí a instituição, a reforma? Chuta! Chuta! Mais ou menos, o que poderia resolver o problema do senhor? A reforma em si, que tá faltando ainda colocar blindex, colocar as coisas de banheiro, tudo. Ah, mais ou menos 60 mil. 60, 100 mil. Só isso? Pai, por que só isso? Só isso? Se eu falar pro senhor que tá resolvido o problema do senhor, o senhor acredita? Não. Não acredita não? Não. Dessa vez a minha produção foi além do limite. Vem cá, gente. Vem cá. O homem já tá chorando aqui, que eu tô trazendo a notícia pra ele aqui, ó. Vem cá. Esse pessoal do meu marketing, da construtora, meu gerente comercial do SBT Vitoriosa, aqui, parceiros, Eletromarque, reforma a minha casa, reforma a sua vida, traz perspectiva aqui. Essa turma toda aqui, ó. Olha o Theo. E aí, doutor? Esse pessoal traz uma notícia pro senhor, assim, vai terminar a obra do senhor. É, ainda tá difícil acreditar. Tá ali, gente. Vem cá. Vem cá. Posso te dar um abraço, cara? Porque eu já tô mais emocionado que o senhor. Vamos fazer a casa. Muito obrigado. Eu não conhecia pessoalmente, só de ouvir falar. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Linha Dura, TV Vitoriosa, o Grupo Vitoriosa de Comunicação e esses parceiros têm um compromisso com o senhor. Este ano ainda vai ficar pronto. Ali, tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.